Ela é um filme de ação com vários sinais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas curvas são cartão postais Não tem juízo, você já teve hoje, não tem mais Ela é o barco mais rolado que abortou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Ela não quer esco minutos no seu banco de trás Só quer um desasgado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano Camplô do Racionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Porque ela só quer paz Porque ela só quer paz